Olá, aqui é a Arigadelha, um dos organizadores do Masterclass 2024. Estamos a dois meses do início do Master, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de agosto. O Master sempre procura inovar, e o nosso objetivo é promover a atualização terapêutica com qualidade em psiquiatria. Para isso, criamos uma nova atividade. Nós vamos promover conteúdos para os integrantes do Master, mesmo antes do Masterclass. E para inaugurar essa atividade, nós vamos falar sobre sexualidade. E para discutir sexualidade, ninguém melhor do que a nossa querida professora Carmita Abdo. Eu é que agradeço o convite. Essa querida aqui já logo chega no acolhimento. Muito bom estar com você ali, muito bom estar com o Masterclass. E é um prazer estar inaugurando essa atividade e estar passando para os nossos queridos BIPERS toda a possibilidade de participar de um evento ao longo do ano, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Já vou ousar dizer que assim como a sexualidade, a gente não pode ficar restrito a determinados momentos. Ela faz parte da vida. E que a atualização terapêutica de qualidade seja feita todo dia. Com certeza. Muito boa comparação. Nesse sentido, Carmita, a provocação que eu queria fazer com você era... Hoje se discute muito essa questão transdiagnóstica. A nosologia psiquiátrica está em constante evolução. Na nosologia nós fazemos aquela categorização e compartimentalização dos transtornos. Que por isso não são aquelas entidades naturais, porque nós definimos essas categorias. E isso cria algumas situações inusitadas. Como por exemplo, a gente discutir se a sexualidade é algo que está restrito a um transtorno ou outro. E portanto, se ela vai ser específica do transtorno, se ela será transdiagnóstica, ou aí que vai minha provocação. Sexualidade não seria uma coisa de todos e ponto? É. Sexualidade é uma coisa de todos e ponto. E além disso, é uma coisa naturalmente única para cada um. Então, essa classificação acaba sendo bastante artificial muitas vezes. Além de tudo, nós sabemos que os transtornos da sexualidade só vão ser assim chamados quando não houver uma outra patologia maior, por exemplo, depressão, que estiver associada a um déficit do desejo, vamos assim entender. Aí o problema não é dificuldade de fazer sexo, falta de vontade de fazer sexo, mas depressão levando, entre outros sintomas, a inapetência sexual. Veja só como é complexo você não entender o paciente como um todo e como é importante o psiquiatra se apropriar dos transtornos da sexualidade e avaliar se de fato eles estão presentes ou se eles fazem parte de um quadro maior, na maioria das vezes, psiquiátrico. Quando não são aqueles casos orgânicos, claro, que atingem pessoas de idade mais avançada e que passam a ter uma sexualidade prejudicada em função de doenças físicas, o que geralmente não ocorre com jovens. Isso. Acho que essa perspectiva, você tocou num aspecto que eu queria falar, que é essa questão do comportamento como um todo. Dentro da prática psiquiátrica, do exame psíquico, muitas vezes nós dividimos em funções por uma questão de simplificação. Então, a gente discute o afeto, o humor, o pensamento. Mas a verdade é que eu nunca vi o humor caminhando sozinho, né? O humor sempre faz parte de alguém ou as questões de afeto, de afetividade ou do pensamento. E acho que o mesmo vale para a questão da sexualidade, né? A sexualidade é uma dimensão da vida. Nós nos definimos, inclusive, enquanto seres biológicos, já com a diferenciação sexual entre sexo masculino e feminino. Então, não discutir a dimensão sexual numa consulta psiquiátrica me parece um erro muito grande, né, Carmita? É, por outro lado, né, ali, o que a gente percebe é um certo constrangimento de alguns colegas e não é por nada. Eles até têm razão, porque às vezes o paciente não dá abertura, às vezes o paciente, ele próprio, está muito pouco à vontade para comentar esse aspecto da sua vida, apesar de ser um aspecto importantíssimo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, faz parte dos quatro pilares da qualidade de vida, quais sejam, né? O trabalho, a vida doméstica, o lazer e a atividade sexual. Então, não ter essa atividade a contento, desde que a pessoa deseja, ainda tem mais essa questão, que, pouco a pouco, né, a psiquiatria vem se tornando mais sofisticada nesse aspecto. Vou abrir um parênteses aqui. Caso a pessoa não se sinta com necessidades sexuais, absolutamente ela não sente falta, não sofre, isso não a incomoda, nós não temos nada a ver com isso. Nenhum profissional de saúde deve levantar a bandeira do exercício da sexualidade para alguém que não sente necessidade. Então, uma nova orientação sexual vem sendo cada vez mais, vamos dizer, falada, ventilada, comentada. É a sexualidade, além da homo, hétero e bissexualidade. Aqueles que não têm nenhum problema, não é uma característica, não é uma patologia ser homo, ser bi, e também não é uma patologia ser assexual, desde que não exista um sofrimento atrelado a essa condição. O sofrimento existindo, já estamos diante de uma outra situação, que é desejo sexual hipoativo. Ou seja, alguém que gostaria de ter vontade de fazer sexo, mas não consegue. E mesmo esse desejo sexual hipoativo deixa de ser diagnóstico se ele for dependente de um quadro em que a inapetência é muito mais ampla. Ocupa a vida dessa pessoa como um todo, no que nós temos aí, a depressão, ou mesmo em um transtorno bipolar, ou mesmo em esquizofrênicos que estão vivendo uma determinada situação. Tudo isso temos que levar em conta. Carmita, dando continuidade a esse assunto, se eu entendi bem, você está falando para a gente que existem alterações da sexualidade que estão secundárias, são secundárias a um outro quadro. Se eu estou deprimido, como parte dessa alteração geral da minha vontade, a vida sexual fica prejudicada. Se eu estou em mania, eu posso ter uma sexualidade exacerbada ou inadequada, como secundária mania. E aí é importante entender essa diferenciação do primário e secundário. Eu posso ter quadros específicos do exercício da sexualidade, que vão ser transtornos se causarem prejuízo ou sofrimento. E existem ainda variações da normalidade, variações do que é o exercício da sexualidade, que vão haver diferenças entre as pessoas, mas que não necessariamente são patológicos. E que aí o psiquiatra tem que tomar muito cuidado de não impor a sua versão do que é normal ou não para o paciente. Nesse sentido, como é que a gente faz uma abordagem na entrevista? Como é que você aborda essas questões na entrevista? Excelente. Ali, acho que é isso mesmo que você falou, resumiu exatamente qual que é, hoje em dia, a forma como nós estamos encarando. Como que a psiquiatria encara a sexualidade, a prática sexual, os transtornos sexuais. E agora, como é que nós vamos lidar com esse paciente? Ele chegou, eu já vou logo de cara e imprimi uma pergunta a esse respeito? Pode ser que ele não se sinta confortável. Eu, partindo do princípio que o psiquiatra está confortável, que ele não tem juízo de valor sobre essa questão. Como ele encara a sexualidade é um problema dele, que o paciente não deve estar submetido. Então, isso posto, talvez a primeira consulta não seja tão confortável assim para o nosso paciente falar. Eu mesma, muitas vezes, lá no ambulatório do Instituto de Psiquiatria, percebo que o paciente traz uma queixa, por exemplo, que ele tem uma disfunção erétil e, bom, então vamos começar o tratamento da disfunção erétil. Conversando com o residente, mas você tem certeza que é isso mesmo? Ah, eu investiguei, vasculhei, e o paciente não contou que ele era um parafílico e que, de fato, ele tem uma disfunção erétil. Mas em que circunstâncias? Nas circunstâncias habituais de um sexo mais convencional. Quando ele está diante da sua parafilia, muito à vontade para praticá-la, por exemplo, vamos imaginar que ele seja um sadomasoquista, Então, ele não tem dificuldade de ereção, mas numa relação em que ele não pode xingar ou bater, ele vai se sentir muito desconfortável, muito pouco excitado e não terá a ereção. Então, ele vai ao ambulatório queixar-se de falha de ereção, que é verdade, porém não é toda verdade. Falta o outro aspecto que ele só vai revelar quando ele se sentir bastante mais acolhido e não imaginar que será julgado por conta dessa sua característica. Então, super importante, né, Carmita? Porque o que você está falando é que, para abordar essa questão, tem que ter um bom vínculo com aquela pessoa. A gente sempre retoma o tema da relação médico-paciente. O que é uma boa relação médico-paciente? É quando a gente sente a vontade, a gente sente que tem uma certa cumplicidade até, no bom sentido do que a palavra cumplicidade. Eu confio em você e acredito que você quer me ajudar. Quando acontece isso numa relação terapêutica, há espaço para se discutir questões mais delicadas. Eu não trabalho especificamente com a questão da sexualidade, mas aprendi alguma coisa falando com os pacientes com esquizofrenia. Era uma dimensão que eu simplesmente não considerava, porque se você for observar os livros, textos clássicos sobre esquizofrenia, eles praticamente não falam da questão da sexualidade, quando muito de bizarrices atribuídas ao comportamento psicótico. Sim. Mas os pacientes têm uma dimensão sexual. Ah, mas ele não tem namorada. Ah, mas ele não tem um relacionamento afetivo. Mas ele tem, ele tem, né, a autossexualidade, o exercício. E aquilo é importante para ele. E aí eu aprendi que a gente tem que deixar a pessoa confortável, mas tem que perguntar. Porque não foi nem um nem dois pacientes meus que pararam a medicação por conta de efeito colateral sexual que eles não tinham nem me dito. Ou seja, eles não traziam isso espontaneamente. Então, você vê como é delicado. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar um tempo para aquela pessoa, a gente também tem que tentar abordar isso em algum momento, porque as pessoas também têm as suas dificuldades em trazer o assunto. Você acha que faz sentido isso tudo que eu falei? Completamente faz sentido, porque você acabou percebendo que aquele paciente não estava aderido ao tratamento, estava se prejudicando, exatamente porque não foi conversado. Talvez ele entendesse a vantagem dele continuar o tratamento e não tornar crônica a sua questão, desde que ele se cuide e não privilegiar a sexualidade em detrimento de um bem-estar maior. Tudo isso tem que ser muito conversado, porque realmente pesa para ele não poder ter a sua função sexual dentro daqueles parâmetros que ele tinha anteriormente a partir do momento que ele usa a medicação. E além disso, quantos pacientes seus não devem ter delírios ou alguma sintomatologia que remete à sexualidade, que ele às vezes fica até meio inibido de se falar e não ser bem aceita a fala que ele tem, por mais que ele não esteja tão bem assim, mas ele tem uma percepção do médico, do psiquiatra, e ele um pouco omite certos dados quando ele não se sente confortável. Acho que acontecem as duas coisas, tem o paciente que tem essas vivências sexuais e ele não se sente à vontade de falar. Existe outra situação em que o paciente fala com a gente, mas não fala com a família, aconteceu recentemente. Então, o paciente que a gente fez uma troca de medicação, ele aparentemente estava muito melhor, a família estava super feliz com a troca, porque ele falou, ele está mais ativo, ele está isso e aquilo, mas ele tem uma queixa de ejaculação precoce, que ele não tinha antes. Então, olha que dilema, em todos os aspectos visíveis, ele está melhor, mas no aspecto subjetivo, aquilo que você falou da dimensão do bem-estar, essa ejaculação precoce está atrapalhando a qualidade de vida dele. E aí a gente tem que discutir a troca ou algum ajuste medicamentoso por conta disso, sendo que ele não se sente à vontade de falar com a família. Então, são muitos interlocutores nessa relação, né? Sim. E eu acho que você também comentou algo que eu acho que é comum. Então, por exemplo, esse paciente que você comentou, parafílico, né? Sim. Que tem uma relação parafílica e tal. Talvez alguém da família dele não saiba dessa predileção. Ou talvez ele tenha um cônjuge, um cônjuge, alguma coisa, e ele não sabe, né? Não. É delicado, né? Como é que você aborda isso? Porque a pessoa, o cônjuge às vezes, olha, ele está com dificuldade, e você tem que falar, bom, não é bem assim. Ou talvez não possa falar, não é bem assim. É, exato. Você tocou num ponto muito frequente, que é o quanto que nós podemos dividir com o cônjuge aquilo que o paciente traz em termos do exercício da sua sexualidade. Um exemplo muito frequente. Talvez ele não viva no mundo real, ele não trai a sua companheira, né? Ele coloca, eu não traio, eu faço sexo só com ela, mas presencialmente. Virtualmente, ele faz a relação sadomaso dele, ou tem lá outras abordagens parafílicas, que não necessariamente são doença, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Com uma parceria virtual. Ele se realiza dessa forma nas madrugadas, por exemplo, quando ele está mais à vontade, quando ele não tem a presença da outra pessoa, e acaba dizendo para a sua companheira que ele não está interessado, não sei o que está acontecendo, eu estou desmotivado. E é real, é verdadeiro, ele está desmotivado, só que ele não explicou que a motivação dele está focada num outro tipo de exercício. E, às vezes, nem propôs para ela alguma coisa mais, vamos dizer assim, dentro desse perfil sadomaso, que talvez ela aceitasse, talvez não, mas não é nem proposto porque não posso desrespeitá-la, não posso fazer ela viver essa situação, por exemplo. E nós não podemos revelar esse aspecto, na boa parte das vezes, porque não nos permite. Às vezes, até seria interessante a gente. Vamos dividir isso com ela, vamos ver até que ponto. Não, não, por favor, nesse momento, não. Então, nós temos que esperar o momento adequado, ou talvez nunca vamos conseguir que ele divida isso com a sua esposa, com a sua parceira de todos os dias, que vem, às vezes, trazendo com a queixa. Ele está com o desejo sexual completamente abalado. Por favor, podia fazer uma avaliação? Porque ele nunca foi assim, ou ele não era assim, começou a ficar cada vez mais ausente. E isso que você notou, como abordar, também é outro aspecto muito delicado, muito sensível de quem trabalha com transtornos da sexualidade. Uma vez eu me deparei com a situação inusitada, que foi isso, um encaminhamento via uma psicóloga, de um paciente que estava, aparentemente, com interesse sexual reduzido. Não só sexual, com uma relação como um todo, estava mais afastada e não se tinha um caos. E quando o paciente veio para mim, ele revelou que ele estava numa relação extraconjugal e que ele pensava em separar. Obviamente, não cabe a gente abrir esse jogo, né? Porque uma situação delicada, que a psicóloga, que era a psicóloga da esposa, insistia que tinha algo de errado. Eu falei, olha, ele está se tratando para depressão e é isso. Mas acho que dentro do setting terapêutico, a gente pode incentivá-lo a tentar resolver essa situação ou a procurar uma terapia para que ele possa sentir a vontade e resolver aquela situação, né? Sim. É fundamental que essa situação seja trabalhada de alguma forma, porque vai estourar lá na frente com consequências muito negativas, que nós poderíamos ter, de algum jeito, ajudado para que o desfecho não fosse esse. Mas, quando eu estava conversando com você, falando a respeito do sábado masoquismo, eu queria deixar claro que isso não é hoje, segundo a CID-11, o DSM-5-TR, e isso desde o DSM-5, que começou essa mudança, não é um transtorno parafílico, desde que exista consenso entre as partes e desde que não exista sofrimento daqueles que estão envolvidos nessa prática. Só se tornará um transtorno parafílico, deixando de ser uma parafilia, no momento em que a pessoa se sentir incomodada e aí ela até vai buscar a ajuda do profissional, porque ela quer sair dessa situação, ela quer modificar esse tipo de prática, então já não é mais uma parafilia e sim um transtorno parafílico. Mas, ambos vivendo o seu sadomasoquismo com os cuidados necessários, não produzindo lesão física ou até emocional no outro de forma a criar um constrangimento, uma situação negativa, eles estão fazendo o sexo que lhes interessa e não cabe ao psiquiatra nenhuma atitude normativa sobre essa sexualidade. Carvita, você roubou essa pergunta, era a próxima pergunta que eu ia fazer. Você havia comentado comigo em off que os critérios mudaram e que a gente saiu de critérios talvez muito restritivos para definição daquilo que é patológico ou não, para critérios que talvez sejam mais abrangentes. Me diga aí, você citou o critério, mas qual é a tua opinião sobre o critério? Olha, eu adorei ter vivido para ver essa mudança, porque era muito desagradável você trabalhar com o assunto e acabar rotulando pessoas que tinham uma vida completamente natural, um exercício de existência que você não via neles nenhum grande problema, mas que na sexualidade tinha algumas preferências esquisitas. Não usuais. Não consensuais. Não era um sexo que a gente imagina que todo mundo faz, mas até onde todo mundo faz desse jeito, ou é de um outro e não conta, ninguém fica sabendo. Mas então, o que a CID-11 trouxe de novidade e o DSM-5 também? Começa com disfunção sexual, que toda vez que houvesse um déficit, era um indivíduo disfuncional, porque ele não consegue ter desejo, ou porque ele tem desejo, mas não consegue se estimular para finalizar o ato, ou até finaliza, mas sem o prazer orgástico, tudo isso era patologizado. Hoje, se a pessoa não tem nem vontade de fazer sexo e isso não a incomoda, não pesa, eu não tenho nada a ver com isso como psiquiatra. É a vida daquela pessoa, ela não vai me procurar por conta disso, então ela é uma pessoa que tem pouco interesse por sexo ou nenhum, mas está vivendo muito bem. Ah, mas deu problema porque se casou e o parceiro é muito interessado em sexo. Bom, então nós temos um problema de casal, não? Vamos ter que trabalhar esse casal que vai ter que chegar em algum acordo ou não, mas eu não vou tratar uma pessoa que não está incomodada com o seu baixo desejo, porque o outro necessita que ela tenha mais desejo. Então, esse é um dilema, não é tão simples assim, mas é mais lógico você entender que aquela pessoa tem direito de exercer sua sexualidade dentro dos seus padrões. Ah, mas o outro também tem. Pois é, vamos ver como é que vocês dois vão se entender. Isso no campo das disfunções. No campo das parafilias, parafilia era um guarda-chuva e tudo que coubesse ali dentro, seja fetichismo, sadomasoquismo, pedofilia, zoofilia e vai por aí afora. Essas preferências que a gente imagina que não sejam tão consensuais assim, eram todas elas consideradas patológicas. Se você não fazia sexo com alguém que fosse adulto, vivo, e com o objetivo de prazer e ou procriação, então tinha algo errado que nós psiquiátricas deveríamos intervir. Hoje não. Hoje, desde que as partes se entendam, com algumas exceções, que eu vou comentar daqui a pouco, eu não tenho nada a ver se ele tem uma preferência parafílica. Agora, sempre é patológica a pedofilia, por exemplo, sempre é patológico o voairismo e o exibicionismo. Por quê? Porque usam da outra pessoa sem que, de fato, ela tenha consentido. O voair não é aquele que vai ver sexo público, não é aquele que observa através da luneta, através da fresta da janela, através de uma situação que a outra pessoa não sabe que ela está sendo observada. E o exibicionista é aquele que exibe as partes genitais, por exemplo, sem que a outra pessoa tenha demonstrado interesse em ver. Então, isto é não consensual. Não consensual é sempre patológico. Ah, mas a criança pode até gostar. Não tem discernimento para consentir com aquela atividade que o pedófilo está exercendo com ela. Então, sempre patológico. Outra coisa que mudou completamente ali é como a gente vê os transexuais. E de transexualismo passou para transexualidade e hoje a gente trabalha com a disforia de gênero para o DSM e com incongruência de gênero para a CID. O que significa isso? É o sofrimento atrelado à condição trans que nós atendemos, não à condição trans. Então, ter um sexo biológico que não compatibiliza com a auto-percepção, vamos dizer assim, o psicológico desse indivíduo, não é o problema. O problema é o sofrimento atrelado à condição de ser trans. E até digo mais, esse restinho de patologia que foi deixado para os transexuais é porque senão nós não teríamos como tratá-los. Teria que ter algum elemento que justificasse um atendimento, seja por convênio, seja numa clínica particular, ou seja até num hospital público. Porque, como assim, não é doença, não tem nada aí, vocês estão tratando o quê? Então, em termos de justificar uma intervenção para mudança de sexo ou para adequação, seja ela qual for, para esse indivíduo que ficou essa disforia ou essa incongruência como um resquício de patologia para esses indivíduos. Carvita, que aula! Só que agora eu vou ter que falar com o pessoal aqui. Vocês gostaram dessa aula? Vocês querem saber mais sobre essas questões? É a atualização dos critérios diagnósticos da CID11, da SM5-TR sobre as questões ligadas à sexualidade? Então, você tem que ir para o Masterclass. Não tem jeito, tá bom? Carvita, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essa apresentação tão agradável, como sempre, e tão esclarecedora, né, Carvita? Porque eu acho que você trouxe para a gente na psiquiatria não só a necessidade, mas eu digo mais, porque você poderia trazer o alerta de que é importante discutir as questões sexuais e a gente ficar todo meio assim, nossa, temos que falar de sexualidade como uma coisa difícil, como uma coisa pesada. Eu acho que você traz isso nos deixando muito à vontade e com vontade de falar mais. Ah, muito obrigada. Eu agradeço a sua generosidade, as suas palavras e eu volto a insistir, como a Ari falou, Masterclass imperdível. Vamos continuar falando desse assunto e vários outros que são fundamentais para a nossa prática. eu encontro vocês lá. Música 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 Música